Olá, aqui quem fala é o Michele Camargo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a nossa série de vibrações mecânicas resolvendo o exercício 1.16 do livro do Singerezo Hall, 4ª edição. E o tema desse exercício é como obter a constante de uma mola, aqui faltou o A, de uma mola de ar. Mola de ar é um tipo específico, especial de mola, digamos assim, né? A gente vai comentar um pouquinho mais na sequência. Mas antes da gente começar a resolução propriamente dita, gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, pega o link aqui embaixo ali em compartilhar, compartilha com a galera. Não só esse link, como o nosso canal como todo, porque a gente tem bastante matéria aqui, né? De faculdade, além dos temas técnicos que a gente aborda de compartilhar um pouquinho, né? Do nosso, do nosso, da nossa experiência profissional, né? E também deixe o seu comentário, o que você achou do vídeo, sugestões, etc., né? Fique à vontade aí para comentar. Bom, falando agora especificamente do exercício, né? O que diz exercício, né? A figura 1.67 mostra uma mola de ar. Então a mola de ar é esse esquematicamente, obviamente, é isso aqui, né? Esse tipo de mola, aí ele está explicando, né? Trazendo por que que existe esse tipo de mola. Costuma ser usado para obter frequências naturais muito baixas, né? Então ele quer frequências bem baixinhas, e ao mesmo tempo manter a deflexão zero. Então são dois motivos, né? Específicos aqui de vibrações, né? Manter frequência natural baixa e deflexão zero sobre cargas estáticas, normalmente cargas estáticas bastante consideráveis, né? Quando eu tenho muito peso, né? Muita massa, eu acabo usando. A gente vê isso em carretas, por exemplo, que utilizam essas carretas de transporte, esses caminhões gigantescos aí, que são usados em mineração, por exemplo, aonde essa mola funciona como mola amortecedor ao mesmo tempo, né? É mola de ar, né? Então tem essa finalidade, ou tem essa capacidade, digamos assim, e a base, digamos assim, desse tipo de produto está relacionada aqui com o que a gente vai resolver. Ah, então seja até aqui, nessa parte estática aqui, só está falando, explicando, eu poderia começar o exercício. Determine a constante de mola elástica dessa mola de ar, admitindo que a pressão e o volume V mudam adiabaticamente, isso aqui é uma questão importante, quando a massa M se move. Então, aí ele dá uma sugestão, né? Dá uma colherzinha de chá, que é a parte de adiabática estudada em termodinâmica, PV sobre gama é igual à constante para um processo adiabático, onde gama é a razão entre os calores específicos, e ele, né? Só dá uma informação também, que nesse exercício especificamente não vai usar, só no próximo, do livro, né? Não sei se eu vou resolver. Para o ar, gama vale 1,4. Bom, então vamos destrinchar as informações. Primeira coisa, frequência natural a gente já falou, né? Uma característica do sistema. Deflexão, a gente já falou que é isso, fizemos já alguns exercícios anteriores sobre deflexão. O que é um processo adiabático? Bom, no sistema termodinâmico, eu saio de uma situação e vou para outra situação. Como é que eu chamo isso? Eu saio de um estado termodinâmico para outro estado termodinâmico. Para eu sair desse ponto e ir para esse ponto, eu posso fazer isso, eu posso fazer por baixo, eu posso fazer por meio, um pouquinho mais inclinado, enfim. E esse caminho, esse trajeto, digamos assim, se a gente pode falar que é um trajeto, é chamado de transformação ou processo termodinâmico. E a maneira como ele acontece, às vezes ele recebe um nome especial, como é o caso do processo adiabático. Poderia ser adiabático, isobárico, isovolumétrico, isotérmico e por aí vai. É uma série de outras possibilidades, isoentrópicos e por aí vai. E o adiabático é importante porque ele é uma referência nos processos, seja de expansão ou de compressão. E o que é um processo adiabático? O processo adiabático é aquele processo cuja a troca de calor é zero, ou seja, eu tenho um sistema totalmente isolado. É possível fazer isso na prática? Quase que impossível, mas a gente consegue se aproximar bastante. Então o processo adiabático é isso. O que eu preciso disso tudo para resolver esse problema de vibrações? Nada. Eu só preciso pegar, na verdade, voltando aqui para a tela, essa equação aqui. Então a gente está explicando porque é o contexto geral do problema que a gente está resolvendo. Basicamente é isso. Mas a gente consegue resolver sem saber termodinâmica aqui. Bom, o que o exercício pede? O exercício está pedindo o fator K, ou seja, a constante de mola K. E de onde que eu extraio, da maneira mais simples, a constante K? Bom, a constante K, ela sairá da força de mola. Força de mola é a constante K de mola, constante elástica, elasticidade, é tudo isso. Então, como eu já sempre comentei, como eu já comentei várias vezes, não necessariamente o meu sistema mecânico precisa ter uma mola. A própria flexibilidade dos materiais, que a gente estuda em resistência dos materiais, já nos dá um efeito de mola. Então, ou seja, ele se deforma elasticamente, consequentemente ele funciona como se fosse uma mola. Por isso que a gente consegue calcular a mola equivalente, por exemplo, da viga estática, de uma viga, que a gente foi um dos exercícios para trás que a gente resolveu. Então é o K vezes um deslocamento. Se eu quiser um DF, seria o que? Uma constante de mola vezes um DX. Ou seja, a força... Aí o que é uma diferença de F para DF? A única diferença é do ponto de vista do tamanho. Então essa expressão, ela é idêntica a essa. Exceto pelo fato que aqui eu estou falando de uma força total, eu estou falando de um deslocamento total. Aqui eu estou falando de uma forcinha, aqui eu estou falando de um deslocamentozinho. Basicamente é isso que você tem que entender. Então se você consegue desacoplar a parte matemática do conceito, ou seja, olhar para a expressão matemática e entender o conceito, vai ficar muito mais simples para você resolver qualquer, entender qualquer processo, qualquer disciplina, seja ela qual for. Então DF é uma força infinitesimal e o DX é uma distância infinitesimal. O que é infinitesimal? Pequenininho. Eu poderia falar uma forcinha e um deslocamentozinho, como eu já acabei de falar. Bom, então eu tenho aqui uma expressão aonde eu relaciono a força com o K. Bom, mas o que o problema nos trouxe de informação? Ele disse que a pressão vezes o volume específico, eu não vou entrar em detalhes, o volume específico é uma propriedade termodinâmica, é o volume dividido pela massa, é uma propriedade, tem que entender isso, mas nesse problema não importa, por isso que eu não vou explicar. Isso aqui é igual a constante quando eu tenho um sistema, um processo ou uma transformação adiabática. Bom, aqui é a pressão inteira, aqui é o volume inteiro. Como é que eu diferencio isso, como é que eu transformo isso em uma expressão similar a essa? Eu faço uma diferenciação, seria como se fosse uma derivada, só que sem considerar a derivada em relação a quê? A derivada em relação a T, por exemplo. Não, eu vou fazer uma diferenciação. Aqui é uma multiplicação, então eu tenho uma propriedade de diferenciação de derivadas quando relaciono a uma propriedade. Então primeiro eu faço a derivada desse, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Basicamente é isso que eu tenho que fazer. Então a derivada, ou a diferenciação de D, é DP, vezes o quê? O que sobrou? A velocidade não, o volume específico elevado a gama. Bom, agora a derivada desse segundo. Bom, a segunda parte, que então é o primeiro, P, vezes a derivada disso. Só que o que acontece? O gama também pode variar. Então é a derivada disso aqui. O que é a derivada de V elevado a gama? É gama, vezes V, gama menos 1. Da onde vem isso? Vem lá da propriedade de derivada. Por exemplo, Y igual a X ao quadrado, Y' derivada de primeira ordem, 2X. 2X é o quê? 2 menos 1. Então aqui é X elevado a 1, 2 menos 1. É o que eu escrevi aqui. Vezes a derivada desse cara de baixo. A regra da cadeia. Tem que olhar lá na regra da cadeia. Vezes a derivada de V. O que é a derivada de V? É V. Nesse caso, V de volume e não V de velocidade. Tem nada a ver com velocidade. E isso aqui é igual a zero porque a derivada de constante é zero. Bom, agora o que eu preciso? Eu preciso relacionar isso aqui de alguma forma com isso aqui. Mas o que eu quero? Eu quero o F. Acabei de estar esquecendo aqui. Aqui que eu posso separar o K. Que o K nada mais é do que o DF dividido por DX. Então é essa a expressão aqui. Eu tenho que obter um DF relacionado a um DX. Bom, antes disso da gente fazer a relação de um DF, eu vou só desenvolver isso aqui. Então, eu vou fazer antes para entender porque eu vou isolar o DP. Por que eu vou isolar o DP? Vou fazer aqui no cantinho. O que a gente tem? Que o DP, que é a pressão, nada mais é do que o DF dividido por DA. Esse A aqui pode ser infinitesimal, mas eu posso pegar ele. A gente vai pegar ele e vai dar uma extrapolada daqui a pouco. Então, para relacionar a força com pressão, eu preciso isolar a pressão em algum lugar. É isso que eu vou fazer. Porque eu quero, na final aqui, eu preciso do DF. Então, o que eu quero fazer? DF igual a DP vezes DA. Então, aí se eu conseguir achar a expressão de DP, eu acho a expressão de DF e, consequentemente, eu chego naquilo que eu preciso chegar neste problema aqui. Então, por isso que eu vou isolar o DP. Então, o DP vai ser igual. Isso aqui tudo passa para o outro lado. Menos o quê? Pressão vezes gama, vezes a velocidade, gama menos 1, vezes DV. Dividido por isso aqui. Essa parte aqui. Então, o volume dividido por gama. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a divisão de potência de mesmas bases. Lá da matemática do ensino fundamental, se não me engano. Sexta série, sétima série, alguma coisa assim. Então, eu vou ter a base e subitar os expoentes. Então, vai ficar DP igual a menos pressão sobre gama vezes DV. Estou fazendo aqui. Vou colocar isso aqui por último. Vezes o quê? A velocidade. Então, eu tenho gama menos 1, menos gama. O que vai acontecer? Gama com gama dá zero. Então, vai ficar V elevado a menos 1. Esse V elevado a menos 1, posso escrever para baixo. Propriedade também de potência. Então, DP vai ser igual a pressão sobre gama vezes DV. Dividido por V. Essa é a expressão de DP. Só que eu não quero relacionar DV. Eu quero relacionar DX. Como que eu faço isso? Bom, vamos olhar para o nosso problema. Então, fazendo o esquema aqui do nosso problema. Eu vou considerar positivo para cima. Contrariando um pouco o nosso desenho aqui, né? Que está considerando para baixo. Só que é uma questão de ficar mais fácil a explicação. O que vai acontecer aqui? Eu tenho a minha massa aqui. Minha massa M aqui. Quando ele se movimentar para baixo, por isso que eu estou fazendo o X para cima, para que o deslocamento... Então, ele vai ter um deslocamento para baixo aqui de DX negativo, porque é para baixo. O que vai acontecer? Essa massa... Ou melhor, aqui eu vou ter um volume. Essa massa vai se deslocar neste volume. E esse volume aqui, que é DV, nada mais é do que a área da seção que eu tenho aqui. A área vezes o DX, o deslocamento, menos DX. Por isso que eu estou fazendo... É só uma questão matemática para... Por quê? Porque aqui está menos. Menos com menos vai dar mais. E aí eu tenho já o K direto positivo. E se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? No final das contas, eu posso fazer que o K é o módulo disso. Então, dá na mesma matematicamente. Bom, então, no lugar de DV, eu vou substituir menos ADX. Então, aqui... Escrevi até aqui embaixo. O DP vai ser igual a menos P sobre gama, dividido por V, vezes, no lugar de DV, menos ADX. Então, vai ficar menos com menos, mas... Isso aqui eu posso escrever como a pressão vezes o gama, vezes a área, vezes o DX, dividido por V. Bom, mas eu não quero o DP. Eu quero o K e eu quero o DF, antes disso. Então, DF vai ser igual a DP. O que vale o DP? Tudo isso aqui. Pressão vezes o gama, vezes a área, vezes DX, dividido por V, vezes... Aqui que eu falei que eu vou dar uma extrapolada. Como eu considerei a área aqui, isso aqui eu vou dar uma extrapolada para a área também. Então, vai ficar vezes a área. Só extrapolei por uma questão que eu peguei a área toda aqui, mas poderia ser DA também, não teria nenhum problema. Bom, então, por fim, o DF vai ser agora pressão gama, área ao quadrado, vezes DX, dividido pelo V. Como eu disse, eu não quero o DF, eu quero o K. Então, como vai ser o K? K vai ser o DF, então, DF está em cima. Tudo isso aqui, pressão vezes o gama, vezes a área ao quadrado, vezes DX, tudo isso dividido por DX, dividido por V. Bom, o que vai acontecer aqui? DX com DX, cancelo. Por fim, eu chego à conclusão, aqui, era uma frase que não deixou de ser, por causa que o DX simplificou com o DX, e eu vou ter aqui pressão vezes o gama, vezes a área ao quadrado, dividido pela velocidade. Essa é a expressão que nós estávamos buscando. Veja aqui, a parte conceitual de vibração é quase nada aqui, né? Basicamente, é só isso aqui, a força de mola, para obter o K, e o resto é termodinâmica e mais matemática, não 90% de um exercício matemático do que qualquer outra coisa. Se você tem dificuldade em vibrações mecânicas, a gente tem um curso de vibrações mecânicas, assim como a gente tem um curso de resistências materiais, de transferência de calor, estamos desenvolvendo um curso de mecânica dos fluidos também, né? Então, se você tem curiosidade, vai aparecer, já apareceu uns links aí, né? E se for de seu interesse, você pode comprar o curso ou o plano de assinatura, né? Dá uma olhada aí, que é bastante interessante. Beleza, pessoal? Deixe os seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.